Olá, torcedor. Aqui é o Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Eu venho através desse espaço aqui para poder me comunicar com você e poder falar um pouco mais sobre o nosso querido Pouso Alegre Futebol Clube. Pouso Alegre que ficou muitos anos parado, e no ano de 2018 a gente retornou ao futebol profissional, fizemos um bom campeonato, a torcida abraçou, compareceu, mas infelizmente não conseguimos o acesso. E no ano passado, 2019, tivemos a felicidade de fazer um excelente campeonato, conquistamos o acesso invicto e fomos campeões. Então agora a gente vem preparando a equipe para o módulo 2, para se Deus quiser, nesse ano, conseguir uma das duas vagas para a primeira divisão. Logicamente, é um campeonato bem mais difícil, o clube aumentou o seu investimento, renovou com a maioria dos atletas que foram titulares no ano passado, reforçamos para esse ano, para poder fazer um campeonato ainda melhor. E para você, torcedor, neste ano de 2020, que nós vamos disputar o módulo 2, temos uma promoção especial, que é o pacote de ingressos para o campeonato. Na primeira fase, o Pouso Alegre Futebol Clube, ele joga 5 jogos aqui no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. E para vocês, estamos oferecendo esse pacote, um desconto de até 50%, para quem comprar na arquibancada descoberta, ele vai pagar a metade do valor do ingresso no dia do jogo. E ao torcedor da arquibancada coberta, que for assistir os 5 jogos, ele pagará somente 4 jogos. Então, ele vai ganhar um jogo com a entrada franca. Então, solicitamos a vocês que possam antecipar a compra desses ingressos, para chegar até o dia 8 de fevereiro, a gente tem uma boa parte desses ingressos já vendidos. Porque, certamente, a gente sabe, o torcedor do Pouso Alegre é aquele que ele comparece e vem ao estádio. Então, por que não se antecipar, pagar mais barato, se ele tem a certeza que vai vir aos jogos?